Porque quando o Supremo decidiu suspender as investigações e suspender inclusive as investigações sobre os dados do COAF e impôs que o COAF ou qualquer outro dado só pudesse validar qualquer tipo de investigação com autorização judicial houve um silêncio sepucral da base de Jair Bolsonaro porque ali estava se tecendo o manto da impunidade de Flávio Bolsonaro Mas uma corte como o Supremo Tribunal Federal tem que atender ao clamor da legislação e do Estado Democrático de Direito porque foi o clamor das ruas que libertou o Barrabás e que crucificou Jesus Cristo Como oriento bem Senhora Presidente, eu tive a infelicidade de escutar Primeiro que não havia nenhum tipo de clamor popular Isso é coisa de político que não estava na rua para efetivamente saber se tinha clamor ou não E segundo de que ainda se houvesse clamor nós não deveríamos ouvir porque esse clamor foi o mesmo clamor que condenou Jesus Cristo Não é engraçado que quando esse clamor vem de CUT, de UNI, de MST aí vale, aí é legítimo, aí é democracia Agora, quando esse clamor vem de quem efetivamente nunca foi pago com dinheiro público ou com propina aí não vale, porque aí não é povo aí é a turba que condenou Jesus Cristo Justamente em razão disso, contra a hipocrisia e contra a impunidade Democratas encaminham favorável E foi perguntado também, presidente Ah, não, mas tal, falam muito do Lula, do Lula, do Lula Mas e o Queiroz? O Queiroz está solto e vai continuar solto quando tiver prisão em segunda instância Então vamos ter coerência e punir todo mundo? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Kim Kataguiri, coordenador do Movimento Brasil Livre Eu sou o Arthur do canal Mamãe Falei Meu nome é Fernando Holliday e eu fui uma das pessoas que ajudou a organizar as grandes manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff E já está disponível o filme Não Vai Ter Golpe, o nascimento de um Brasil livre Um filme de suspense, de ação, de aventura e de história A história do impeachment e da fundação do Movimento Brasil Livre Você sabe a importância histórica desse movimento para o impeachment? Eu tenho certeza que tem alguma coisa que não te contaram Grandes manifestações, debates, acampamentos, marchas Tudo isso em Não Vai Ter Golpe, o nascimento de um Brasil livre disponível aqui no YouTube Pega a pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau